Você vai ver na edição de hoje, no Vale do Aço, ainda está foragido o principal suspeito de assassinar Joyce Luisa, de 22 anos. A vítima estava grávida e foi morta no dia do aniversário. No Vale do Jequitionha, ação da Polícia Civil e da Polícia Rodoviária Federal para combater os ataques contra os caminhoneiros que circulam pelas rodovias da região Nordeste Mineira. Boa notícia, OMS decreta o fim da pandemia do novo coronavírus em todo o mundo. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no MG Record pela TV Aberta e também no facebook.com.br TV Leste.